E o Esporte 10 terminando, passou rapidinho, ainda mais quando o assunto é interessante, passa mais rápido ainda, né? Mas está terminando, só que não termina antes de trazer a dica para você. E a nossa dica é a ação social que está acontecendo ali no Extra Colinas, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade. Uma grande parceria do Extra Colinas, do Instituto Atom, também da ADC Embraer e da Academia Clasens Camargo. Você que já passou pelo Extra, fez a sua doação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene, está aqui o nosso muito obrigado. Agora, as famílias continuam em situações difíceis, né? Essa situação ainda vai permanecer, infelizmente, por algum tempo. E a gente precisa que você continue dando aquela passadinha, dentro do possível, ajudando, colaborando com essa ação social. E se você ainda não passou por lá, passe por lá. O Extra Colinas fica ali próximo à Ponte Estaiada, em São José dos Campos, aberto de domingo a domingo, das 7 às 22 horas. Ação social, arrecadando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Uma iniciativa aí do Extra Colinas, também da ADC Embraer, da Academia Clasens Camargo, Instituto Atom. E também tem a parceria, grande parceria, do programa A Voz do Vale com Alexandre da Farmácia. Esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, todas as manhãs, em 105,9 Logos FM. Todo mundo se unindo aí para poder amenizar um pouquinho da situação, das dificuldades que estão passando essas famílias. Tenho certeza que tudo isso vai passar. A gente está pedindo muito a Deus para que isso passe rapidamente, mas agora é momento de solidariedade. E desde já, o nosso agradecimento a cada um de vocês, tá bom? Esporte 10 está terminando, está ficando por aqui. Se Deus permitir, semana que vem, a semana que vem a gente está de volta. Grande abraço, até lá.